Fala aí, galerinha! Beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre musculação. Quais exercícios essenciais para quadríceps? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais são os exercícios essenciais para quadríceps. A gente vai entender sim que existe uma sequência lógica para a gente poder trabalhar estes exercícios. Então, sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Galera, o colegiado americano, que é quem rege todas essas regras da educação física, ele sugere que nós façamos o quê? Os treinamentos dos multiarticulares para os monoarticulares, da cadeia cinética fechada para a cadeia cinética aberta, bem como dos exercícios com os pesos livres para os exercícios com as máquinas. Então, nesse sentido, tendo tudo isso em mente, a gente vai ver aqui hoje quais são os exercícios essenciais para quadríceps. Primeiramente, galera, também é necessário que a gente tenha em mente que um bom aquecimento geral é sempre bem-vindo para que a gente treine sempre em nível ótimo. E para o meu aquecimento geral, eu procuro sempre fazer na esteira, ou então no transporte, ou então na bike. Você pode escolher qualquer um desses para você poder fazer o seu aquecimento geral. Ele serve para a gente poder levar calor para as extremidades, aumentar a lubrificação nas articulações, para aumentar o estado de alerta, enfim, tem vários outros benefícios. Inclusive, eu também já fiz um vídeo sobre isso. Se você quiser, só dá uma fuçadinha aí nos meus vídeos, que você vai poder conferir. Depois disso, galera, é necessário um aquecimento específico nas articulações, ou direcionado às articulações que nós vamos trabalhar na sessão de treinamento. Então, eu vou colocar aí para vocês. Eu não gravei o meu treinamento geral, aliás, o aquecimento geral, só o aquecimento específico. Então, vamos dar uma olhada no que eu preparei, que vocês também podem fazer. Que serve de preparatório para aqui, para a gente poder fazer o treinamento de perna e colocar esses exercícios essenciais para quadríceps. Fechado? Então, galera, eu decidi começar aqui com exercícios de mobilidade, que vão trazer mais mobilidade aí para a minha articulação do quadril, para poder facilitar os movimentos de agachamento ou qualquer outro movimento que venha aí envolver essa articulação do quadril. Então, eu fiz nos dois lados, evidentemente, para poder aí dar essa qualidade à musculatura na hora do exercício. Seguindo, eu também fiz um outro exercício para a mobilidade do quadril. Sempre assim, dois exercícios que são sempre bastante interessantes para a gente poder trazer aí bastante mobilidade, e se assegurar de que na hora do exercício a gente esteja apto, a gente esteja preparado em nível ótimo para poder ter aí toda a plenitude do exercício, por assim dizer. Depois disso, galera, eu fiz uma ativação do core. Para isso, eu utilizei, como vocês podem ver, as pranchas, tanto a lateral quanto a ventral. Porque quando a gente entra com o core muito mais estabelecido, a gente consegue aproveitar mais do exercício. Depois disso, eu resolvi trabalhar algo mais dinâmico, só na calisteria, né? O peso corporal. Exercícios de agachamento. Então, eu fiz sempre duas séries. Aí, as pranchas, de 20 até 30 segundos. Os agachamentos, eu fiz aí mais ou menos 20 repetições em duas séries. Como eu falei para vocês, galera, existe aquela ordem sugerida pelo colegiado americano. Então, se a gente for recapitular, é o quê? Dos exercícios multiarticulares, para os mono, dos pesos livre, para as máquinas, e aí também cadeia cinética fechada para cadeia cinética aberta. Tendo isso em mente, o que eu escolhi? O primeiro exercício foi o agachamento com a barra livre. Vocês podem perceber, galera, que eu tenho aí uma banda elástica nos meus joelhos, na altura dos meus joelhos. Isso serve para a gente poder aumentar a ativação ou recrutamento do glúteo médio, que é um importante estabilizador aí da articulação do quadril. Tendo o quadril muito mais estabilizado, isso vai reverberar aonde? Melhoras na articulação do joelho e também melhoras na articulação do tornozelo. E acredite na coluna também. Então, eu coloquei aí agachamento até 90 graus, não, né? O agachamento paralelo, uma carga em nível ótimo para poder fazer aí entre 12 e 15 repetições, ajustando aí sempre para poder fazer em 12 repetições, 3 séries. Junto com ele, galera, o que eu revezei? Deixa eu avançar aqui. Uma cadeira extensora. Sim, eu fiz um bisete para o quadríceps. A cadeira extensora, ajustei a carga aí para cerca de 12 repetições, entre 10 e 12 repetições. Então, eu fiz lá o agachamento na barra livre, que é um exercício multiarticular de cadeia cinética fechada, e em seguida, eu utilizei um exercício de cadeia cinética aberta, monoarticular. Então, segui toda aquela cartelinha lá, aquela cartilha, melhor dizendo, que o colegiado americano sugere para a gente. E aí, depois disso, galera, o que eu fiz? Outro exercício de cadeia cinética fechada, multiarticular, que foi o quê? O agachamento sumô. Eu coloquei esses steps, evidentemente, para a gente poder ter uma maior amplitude de movimento. Ou seja, a gente vai conseguir recrutar um pouco mais as fibras do nosso glúteo, que também é um importante estabilizador, estabilizador, melhor dizendo, da articulação do quadril. Evidentemente, também a gente vai utilizar bastante aí o quadríceps, que é o foco do treino de hoje. Só a vista lateral para a gente poder ter aí uma noção do posicionamento da coluna, para a gente poder manter as nossas curvaturas naturais, porque se a gente retifica alguma dessas curvaturas, a gente, de certa forma, tira a capacidade de a coluna absorver impacto. Então, a gente tem, naturalmente, uma lordose na lombar, uma lordose na cervical e uma cifose na torácica. E para fazer bisete com agachamento sumô, eu escolhi o exercício passada com o kettlebell. Eu ajustei a carga e também o espaço para eu fazer cerca de 10 a 12 passos para ir e de 10 a 12 passos para voltar. Nessa altura do campeonato, galera, vocês podem ver que a minha estabilidade está um pouco prejudicada, porque eu estou bem cansado. Então, quando a gente ajusta bem a carga dos exercícios e também o volume, o resultado é esse. As pernas bambeiam e a gente tem, sim, um treino de qualidade. Então, vocês vão ver aí para um outro ângulo. Aqui você também pode ver alguns outros alunos. Uns que estão fazendo abdominal, outro que está descansando e um que está fazendo um exercício ali que ele criou. Enfim. Finalizei aí a passada. Como vocês puderam ver aí, galera, estes exercícios, eu considero ele como sendo essenciais para o quadríceps, mas tudo depende em qual momento, em qual fase da periodização, bem como para a pessoa que está fazendo estes exercícios. Recapitulando, então, na musculação, quais os exercícios essenciais para quadríceps? Agachamento com a barra livre, cadeira extensora, agachamento sumô e a passada. É claro que pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, dá sim para a gente poder adaptar os exercícios. Para isso, você tem que conversar com quem? Um profissional que sabe daquilo que está falando. Vocês podem entrar em contato comigo ou então para o próprio professor aí da academia de vocês. Beleza, galera? Agora é com você, galerinha. Curte, comenta e compartilha. Assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante, ele vai começar a indicar para outras pessoas e outras pessoas vão sim conhecer o meu canal. Vou deixar aqui outros vídeos também para você poder maratonar, se você quiser, no meu canal. Beleza? Então, galerinha, como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... é nessa que eu vou. Tchau. Tchau. Tchau.